o pessoal salgadinho na área o lance é o seguinte novidade aqui tem aula de cavaco com xodó do cavaco grande craque do cavaco eu aprovo e você que está iniciando o cavaquinho quer tocar banjo essa oportunidade está bom curso com xodó do cavaco é só mergulhar e dedicar o cavaco beijo pra vocês